As eleições estão chegando. No dia 2 de outubro, vamos às urnas para escolher representantes para 5 cargos. E fique atento, hein? Você sabe a ordem de votação nas urnas eletrônicas? Você vai começar votando para deputado ou deputada federal. Aqui o número é formado por 4 dígitos. O próximo voto é para deputado estadual, com 5 dígitos. E para o Senado, o voto é formado por 3 dígitos. E por fim, para governador e presidente da república, são 2 dígitos cada. Bastante coisa, né? E para não esquecer de tudo isso, você pode levar uma colinha que vai te auxiliar na hora da votação.